Oi, oi! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a Leque Emprendimentos Beauty Informa uma resenha, uma mini resenha sobre o Linda do Boticário Eu não sei se vocês já usaram, mas olha só, o vidro dele antes, o frasco, era de um outro jeito Mudou agora, ó como ficou lindo Ele é spray, ó a tampinha do perfume Contém 100ml A caixinha é dourada, pra combinar aqui com a essência aqui, é dourada também e branca E assim, a fragrância dele é mais pra aquelas pessoas que não gostam nem de perfume muito doce E nem muito amadeirado, ele é uma mistura A nota de início dele, quando você coloca no início, é aquele aspecto floral, alegre Só que aí, já no finalzinho, ele fica aquele cheirinho amadeirado Gente, o perfume é ótimo Muito bom! Aqui a gente compra, pro cliente não tá mexendo no... ele sempre gosta de ver, de sentir, né? Então a gente compra geralmente as amostras pra tá demonstrando pro nosso cliente Mas assim, é ótimo, ótimo, ótima fragrância Pra pessoas que não gostam nem de, como eu já falei, nem de perfume doce, muito doce, nem amadeirado Ele é uma mistura Não gostam muito só do adocicado ou só do amadeirado Ele tem aquela mistura muito boa Eu indico Beijos no coração Tchau